Por Jerusalém, o oceão canta louvores ao teu Deus Pois reforçou com segurança as tuas portas E os teus filhos em teu seio abençoou Glorifica o Senhor Jerusalém A paz em teus limites garantiu E te dá como alimento a flor do trigo Ele envia suas ordens para a terra E a palavra que ele diz corriba a luz Glorifica o Senhor Jerusalém Anuncia a Jacó a sua palavra Seus preceitos, suas leis a Israel Nenhum povo recebeu tanto carinho A nenhum outro revelou seus preceitos Glorifica o Senhor Jerusalém